TV Artilheiro Falou do jogo passado, Deus parabéns pela superação que tivemos em reverter o placar com um jogador a menos Mas agora está tudo embolado, a gente precisa só de uma vitória simples para conseguir o título E o que fazer para conseguir exatamente esse resultado, essa vitória? O Floresta já mostrou o ataque ou é um ataque perigoso? Com certeza, o time dele é um time de qualidade, tem um ataque perigoso Mas acredito que se a gente entrar no jogo, como entramos no segundo tempo Acredito que nós vamos conseguir essa vitória Como é que você tem observado a entrada dos atletas do elenco principal? Praticamente só dois jogadores que foram contratados para a Taça Fares Lopes atuaram Um foi você, outro o Vinícius de la Moura que não teve muita oportunidade no grupo da Série C O entrosamento está pegando um pouco ainda, Danilo? Não, todos os jogadores de qualidade desceram para nos ajudar e vêm contribuindo para o nosso crescimento Acredito que entrosamento a gente vem dedicando a cada dia nos treinamentos E vamos estar prontos para essa final no sábado Danilo, aqui atrás, queria que você falasse duas coisas rapidinho Primeiro, se tem algum lateral esquerdo que você se espelhe, que você seja fã do futebol mundial E também contar se em algum momento da sua carreira você pensou em parar de jogar futebol Como todos veem aí, eu acredito que todo mundo está se espelhando agora no Marcelo Pelo grande jogador que ele é Teve um momento que não tive oportunidade no futebol profissional Então eu dei uma parada, acredito que seis meses fora do futebol Pensei em desistir, trabalhei fazendo bicos em São Paulo Fui tentar lá, mas não consegui nada também Mas graças a Deus aí, retornei para a Bahia e Deus abriu uma porta Em 2014 Foi para a Fares Lopes? Foi, Danilo? Quantos jogos você já atuou pelo Fortaleza? Fui contratado para a Fares Lopes Atuei cinco jogos A estreia foi contra o Ceará E vim só para a Fares Lopes É isso que eu ia te perguntar O teu vínculo fica só até o final dessa temporada E claro, acredito que você tem a pretensão de continuar a vestir na camisa do clube Tenho pretensão O vínculo acaba agora, ao final da competição Mas se o Fortaleza mostrar interesse A gente senta para conversar e acredito que possa dar certo Onde? América de Natal O Danilo, desculpe A Zaga aí vai ter um problema A Dalbert se contundiu O Delamoro expulso Como é que ela deve se recompor para esse jogo difícil Onde o Fortaleza tem que ganhar Não pode levar gol assim, não pode perder e tal E você em seguida, conte um pouquinho da sua história Acredito que isso não vai ser problema Temos jogadores de qualidade no elenco Então, quem o professor Frasson optar Vai estar bem representando ali o Fortaleza Foi um momento difícil na minha vida Onde eu tinha acabado de sair do clube Não tive oportunidade em outro E um amigo me chamou para ir para São Paulo Tentar a sorte lá Só que também não deu certo Não tive oportunidade E para me manter lá Tive que estar jogando o campeonato amador Eles pagavam para o jogo E nas horas vagas eu fazia bico Trabalhava com um amigo Ele tinha uma empresa lá E ficava trabalhando com ele Eu comecei nas categorias de base da Catuense Lá na Bahia Passei seis anos Me profissionalizei lá E após sair de lá Foi Me transferir para o Colo Colo Também da Bahia Que fiz um campeonato Onde eliminamos o Vitória Numa semifinal do campeonato baiano Foi onde surgiu o interesse do Campinense E logo após me transferir para o Campinense Onde em 2015 foi campeão paraibano E vice da Copa do Nordeste E após essa temporada Eu fui para o América Onde estou até hoje Era a Catuense Foi o time que me personalizou O meu contrato acabou E devido a acerto Não renovei lá E você fala sobre alguns bicos Trabalhava no que dava Era o que mais ou menos? Dê um exemplo aí para a gente Meu colega tinha Tinha uma empresa Onde fazia serviços gerais Trabalhava ajudante pedreiro Encanador, essas coisas Só para me manter lá em São Paulo Mas vi que a vida não estava fácil E retornei novamente para a Bahia E a posição de lateral esquerda Ela é rara A gente encontrar um jogador Que Uma posição polêmica para os clubes O que você pode falar? É uma posição difícil mesmo De ter gente boa? Não, não Tem Muitos jogadores bons Acredito que Que é oportunidade mesmo Já passei por isso Sei Que tem muitos jogadores aí Que poderia estar Atuando Mas o futebol hoje em dia Está complicado De De a gente se empregar Mas acredito que A gente não pode desistir Tem que estar sempre batalhando Que Deus vai abrir A porta Você sempre atuou No lateral? Sempre É Na base Jogava como meia Mas Após o profissional Eu Sempre joguei na lateral TV Artilheiro 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 Artilheiro